Como posso te agradecer Por tantos benefícios que vivi Tomarei teu cálice de salvação Darei a outros o que recebi Glorificarei teu nome, ó Deus Farei tua vontade, pois o Senhor me escolheu Serei como uma fonte a jorrar Eu te exaltarei enquanto eu respirar Aleluia ao Senhor Glorificado seja o teu nome Aleluia ao Senhor Santificado seja o meu Salvador Glorificarei teu nome, ó Deus Farei tua vontade, pois o Senhor me escolheu Serei como uma fonte a jorrar Eu te exaltarei enquanto eu respirar Aleluia ao Senhor Glorificado seja o teu nome Aleluia ao Senhor Glorificado seja o meu Salvador Aleluia ao Senhor Aleluia ao Senhor Aleluia ao Senhor Leão cantificado seja o meu Salvador Santificado seja o meu Salvador Amém.